Na cidade de Jacarezinho, pra você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias, o negócio lá tá pegando fogo, viu? Pra você que nos acompanha, na tela pra você, ó, Comitê do Covid-19, que inclusive tem em Santo Antônio da Palatina também, recomenda multa pra quem estiver sem máscara na cidade de Jacarezinho. Os detalhes a partir de agora pra você. O Comitê Municipal de Combate ao Covid-19 em Jacarezinho se reuniu na última terça-feira, 17, urgentemente. Em pauta foi o aumento de casos com internamentos e a recomendação para aplicação de multas para as pessoas que estiverem sem máscaras em vias públicas. As pessoas baixaram a guarda nos cuidados e isto é preocupante. Ontem, estávamos com 12 casos internados, comentou por telefone o Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Nascimento. O Comitê tem reuniões periódicas com debates e ações para atender a situação. Um dos pontos foi sobre a fiscalização no comércio noturno recentemente. Ele ainda conta com o segundo levantamento feito pela saúde. O maior número de contágio é através de reuniões familiares e amigos dentro das residências. Precisamos ter cuidado constantemente, pois já estamos sofrendo com a falta de leitos de UTI. A recomendação pela aplicação de multa será encaminhada ao prefeito para que possa acatar ou não e, posteriormente, para a publicação de um decreto.